Oi, eu tô aqui me preparando para a oitava corrida e caminhada do GRAC, que vai ser dia 11 de maio. Essa corrida é por um bem maior, arrecadar recursos e garantir assistência médica de qualidade a crianças e adolescentes com câncer. Além de desenvolver pesquisas para alcançar a cura da doença. Poxa, era fácil que eu meeste. Desculpa, eu esqueci, esqueci. Oitava corrida e caminhada do GRAC. Inscreva-se já pelo site. Oitava-se já pelo site.